Bolo de 3 ingredientes, super fácil de fazer, uma excelente opção aí pra você fazer bolos de pote e bolos recheados. Mas antes de começar eu peço pra vocês, inscreva-se no canal porque tá tendo vídeo todos os dias às 7 da noite. Ative o sininho pra não perder nenhuma receita e vamos lá. Tá, começando a nossa receita você vai precisar aqui de uma batedeira, pode ser qualquer batedeira, não precisa ser essa aqui igual a minha não. Os pessoal sempre perguntam, tem que ser essa batedeira? Não, pode ser qualquer batedeira, não tem problema. Você só vai colocar aqui 4 gemas, tá? E 60 gramas de açúcar. Por que eu vou falar em gramas dessa receita e não xícaras? Porque tem que ser bem precisa pra ficar top de linha. Então 60 gramas de açúcar. E nós vamos bater aqui até ficar bem cremosa a nossa mistura. Eu vou mostrando pra vocês. Terminei de bater aqui e olha a consistência que fica as nossas gemas. O interessante é que não é somente bater os ovos, tá? É agregar ar nele, tá bom? Nós vamos agregando o ar conforme bate pra ele ficar bem cremoso. Eu vou deixar ele aqui reservado e nós vamos fazer a outra etapa. Agora em outra vasilha nós vamos pegar as claras que a gente deixou reservado, que são 4 também. E vamos bater aqui até dar o ponto de neve. Eu vou usar um mixer, pode ser batedeira. E se você quiser pode ser na mão com um garfinho também e você chega ao ponto. Vai demorar um pouquinho, mas você chega também. E olha só galera, quando começar a dar o ponto de neve nós vamos fazer o seguinte. Acrescentar 60 gramas de açúcar. Lembrando que nas gemas a gente também acrescentou 60 gramas. Então dá um total de 120 gramas de açúcar pra essa receita. Agora nós vamos continuar batendo aqui até virar neve por completo. As nossas claras já chegou ao ponto de neve. Olha só, já tá cheio de ar. É o que a gente quer nessa receita, né? Que agregue ar não só nas gemas, como também nas claras. Então agora eu vou acrescentar aqui as gemas. Olha como é que ela ficou bem cremosa. Vamos passar então aqui e juntar os dois neste momento. O interessante dessa receita, pessoal, é que ela não vai fermentar. Então é importantíssimo bater bem pra pegar o ar, tanto nas gemas quanto nas claras. Nós vamos agora misturar. Porém, tem que ser delicadamente. Você não vai pegar a sua espátula e mexer de qualquer jeito, certo? Nós vamos pegar assim, ó. De cima pra baixo e apenas virar. De cima pra baixo e apenas virar. De cima pra baixo e apenas virar. Vai fazendo isso aos pouquinhos. Com calma. Paciência. E muito amor e carinho pra esse bolo ficar delicioso. E eu terminei de misturar aqui, pessoal, ó. Bem delicado. Você vai ver que ele fica com uma cor meio amarelada. E no momento já está bom. Não dá nem pra acreditar que é somente ovos e açúcar aqui, não é verdade? De tão macio que ficou. Nós vamos colocar agora a farinha. E a farinha é a mesma quantidade de açúcar. O açúcar foi 120 gramas no total. Nós vamos colocar também 120 gramas de farinha. Eu vou peneirar ela aqui pra ficar bem macio o nosso bolo. Depois de acrescentar a farinha, nós vamos fazer a mesma coisa. É assim que você vai misturar, ó. Levemente. Levemente. De baixo pra cima. De baixo pra cima. E é assim que eram feitos os bolos antigamente, pessoal. Porque o fermento é uma coisa relativamente nova na culinária. Então, no passado, quando não tinha fermento, era feito assim os bolos, certo? Olha só como é que ele vai ficando a massa. Bem cremosa. Por isso que é importante misturar calmo e delicado. E olha só, pessoal. O resultado final da nossa massa. Cheia de ar. Ah, olha que perfeito. Sem mais nada. Apenas três ingredientes. Ovo, açúcar e farinha. Nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai precisar de uma forma. Essa forma aqui tem 20 centímetros de diâmetro. Por 10 centímetros de altura. Eu fiz o seguinte aqui, pessoal. Aqui tem um papel manteiga. Eu vou tirar ele agora, por enquanto. Porque nós vamos untar essa forma com manteiga. Eu vou pegar aqui com a ajuda de um guardanapo. Vamos passar o guardanapo com a manteiga, mas somente embaixo. Não vamos passar dos lados. Por quê? Porque se você untar dos lados, o seu bolo pode soltar e afundar. E não é isso que a gente quer. Eu quero que ele cresça uniformemente, certo? Eu vou colocar aqui agora o papel manteiga. Assim não corre risco de ele grudar no fundo. Vou apertar bem aqui. E novamente eu vou passar um pouquinho de manteiga por cima do papel manteiga. Não tem problema. Você vai fazer isso para não correr risco nenhum de agora grudar no papel, certo? Agora que está tudo certinho, nós vamos passar a massa, a incrível massa do nosso bolo. Olha só, pessoal. Que top! E essa base aqui, pessoal, você pode usar para fazer qualquer tipo de bolo. Você pode fazer o bolo e usar o recheio que você quiser. É uma massa coringa para você usar para o resto da sua vida. Dá certo em qualquer tipo aí de bolo. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma leve balançadinha aqui, ó. Para a gente acertar essa massa e o nosso bolo crescer o máximo de igual possível. Está pronto o nosso bolo. Nós vamos levar agora o nosso forno aquecido a 180 graus e nós vamos deixar lá por 35 a 40 minutos. O nosso bolo já está pronto. Eu passei a faquinha dos lados para liberar ele. Agora é só virar e desenformar. E olha só, pessoal. Que perfeitinho. Você vê que ele não afundou. Está show de bola. Retinho, massinho. Este é o bolo de três ingredientes sem fermento. Eu vou cortar ali no meio agora, pessoal, para mostrar por dentro como que esse bolo ficou. Olha só, pessoal. Que bolo top. Que massa perfeita. Show de bola. Pronto para rechear o que você quiser. 100% uma massa top, fácil de fazer, super econômica e fica pronto em minutos. E essa massa, pessoal, é muito boa também para você fazer bolos de pote. Eu vou guardar essa daqui e nos próximos vídeos do canal eu vou ensinar uns bolos de pote com ela que fica simplesmente incrível, certo? Então fiquem ligados nos próximos vídeos que é todos os dias às 7 da noite. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima receita e tchau, tchau.